Aperta, aperta aí, tá gravando, tá dizendo Ah, ela vai assim também, né Hein, mas tá falando também Vai lá, música Aperta, aperta aí, tá gravando, tá gravando Aperta, aperta aí, tá gravando, tá gravando, tá gravando Aperta, lift o Ér, do O MER E na dor, quem Bombay assume Aperta, PRWRT, Martí, G1. Aperta aí, tá gravando, tá gravando Aperta aí, tá gravando Aperta aí, tá gravando O MER Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal